Salve! Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, aqui quem fala é o Pinguim, Caçador de Lens Sobrenatural E você que é novo no canal, já vai lá, se inscreve no canal, deixa aquele like cabuloso pra mim lá E compartilha com os amigos, mas vai o seguinte, aqui é a cena da criatura Gente, a criatura está no lugar que colocamos em um lugar seguro, eu e o Rodolfo Mas eu estou retornando sozinho pra ver como que ela está Então eu estou indo lá, porque a gente está pensando em dar uma chance pra ela Porque ela atacou a gente, mas comecei a pensar, será que ela atacou a gente por medo de alguma coisa? Porque a outra atacou Aí, tem um porém gente, vocês viram no vídeo anterior, que a criatura mais poderosa catou a Cael E eu vou comunicar com o Rodolfo sobre isso E eu estou com medo de catar essa outra criança, parece que é boazinha gente Porque ela só atacou, mas acho que atacou por medo Então sem enrolação gente, já fica até o final do vídeo E compartilha com os amigos, beleza? Mete comentário e segue no Instagram Que eu vou estar lendo o comentário de todo mundo E dão um curação pra todo mundo pessoal Gente, sem enrolação, bora lá Gente, eu estou sozinho hoje Ó, 90 graus pra vocês A luz é a lanterna gente, ó, é a lanterna E bora pra mais um vídeo Gente, acabei de chegar aqui gente Vou conferir pra ver se essa criatura está bem Apenas um pouquinho galera Tem alguém aqui? Aquele fogo ali Gente, tem um fogo aqui mesmo Será que a truta fugiu daqui gente? Povo, eu estou aqui pra ajudar a criatura galera Não é minha reação de maltratar ela Porque eu tenho medo dela Eu não estou confiando muito nela Mas eu vim aqui sozinho Nem visei pro Rodolfo Eu não ia deixar eu vim sozinho E vou ver Mas será que alguém fez fogo aqui? Vem aqui meu Deus do céu Será que a criatura fez fogo alguma coisa? Gente, eu vou descer lá embaixo Eu vou tentar comunicar Eu vou tentar ver a confiança da criatura Diga Siga qualquer coisinha Porque ela estava com medo Porque ela fez a reação de atacar eu Atacou o Rodolfo Acho que ela está com medo dela do mal Vou tentar comunicar com ela Pra ver se ela quer voltar em casa Mas Eu vou ajudar ela Não vai ajudar ela Que que é isso meu? Eu não queria trazer essa criatura aqui Porque Mano Que susto meu Criatura Criatura Ué galera Ah que dia que eu vim aqui Não tinha esses negócios aqui Criatura Criatura Eu estou aqui criatura Eu vim te ajudar Vim te ajudar Vim comunicar com você Conversar com você Mentira Mentira que ela subiu ali em cima Nossa gente Ela é inteligente Ela que botou os bagulho aqui pra subir ali em cima Criatura 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 Só vim comunicar pra ganhar confiança em você Só vim comunicar pra ganhar confiança em você Pra voltar em casa Pra mim te ajudar Criatura é você? Tá ela aqui pessoal Você está assustada? Alguém veio aqui? Ah porque assupiu velho Vou ter que avisar pro Rodolfo mano E quem? É pra gente? É o que? Que veio pra cá? Criatura 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 Agora é o seguinte Os seguidores mesmo estão comentando Aí o Rodolfo está lá maltratando você A gente não está te maltratando A gente quer confiança sua Pra não atacar a gente nem nada Você é um bicho feio de cor De bicho feio mesmo Seu rosto é feio Seu bicho tem chifre e tudo Aí você é bicho feio E... E eu preciso de uma resposta sua Você quer? Ajuda? Me leva daqui O que é isso? Além de ser feio Sua voz é feia também Meu Deus do céu Me leva daqui Tá sentindo ameaçado desse local? Gente, você viu? Ela falou me leva daqui A gente vou ajudar Tá? Vim de apeca aí Vou dar um jeito Vou dar um jeito, criatura Mas como você subiu aí o seu nojenta? Como eu vou subir pra eles pegarem aí? Consegue descer? Não? Ixi, Mario, ela fodeu Eu quero aturar, ó Agora é o seguinte É o seguinte Caramba, bola É... É o seguinte Eu vou em casa novamente Vou dar um toque no Rodolfo Pra não ajudar você a descer Aí você vai pra não ajudar a casa, beleza? É... 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 É sério, tá bom? Mas... Aquele foco foi recente Pelo que eu vi ali Tem alguém por perto? Certeza, criatura? Mano? Que eu tô sozinho aqui, nem me essa mata Tem alguém aqui? Meu Deus do céu Que que eu vou fazer, meu Pai? Mano... Mano, aqui é tudo. Deixa eu me esconder aqui, velho. Mano do céu. Vem, olha! Olha aqui, meu! Vem, vem! Esse coelho daqui atura, galera. Olha lá, gente. Galera. Galera, olha lá. Mano do céu. Estou indo embora. Carambola. Pessoal, vou agora o seguinte. Estou atrás do Pilar. Galera. Mano, tem gente aqui. Não sei se é caçador. Eles viram a criatura. Correu de medo. Eles podem voltar. Eu vou descer por ali. Eu vou por cima. Eu vou levar ela embora. Ela está assustada. agora. Agora eu entendi aquele fogo, gente. Tem fogo ali. Mano, eu estou aqui atrás. Estou escondido. Não tem como ver. Estou atrás desse negócio grande aqui. Não sei o que é. Onde vai ficar que eu está preso. Mas cadê seu, mano? Pera aí, pessoal. Vou ver aqui. Meu Deus do céu, mano. Vou conferir para ver se o pessoal está aqui também, gente. Nossa, eu estou com medo de medo, mano. Eu tenho medo mais de gente viva do que gente morta. A gente está lá ainda, galera. Criatura. A galera estão lá. Eles não vão querer vir aqui. A galera estão lá ainda. Criatura. É o seguinte. Eu estou indo embora. Estou cagando de medo. Tem homem ali. Não sei quem que é. Vai ser caçador. Eles viram vocês. Saiu todo mundo correndo. O mesmo bagulho é o seguinte. Eu vou embora agora. Tá? Mas eu vou retornar com o Rodolfo, beleza? Mais tarde. Vai vir a armada. A cara do pessoal. Tá bom? Então você esconde. Fica bem no cantinho aí. Não faz movimento brusco. Eu vou ir. Estou lá ainda. Gente. Estou indo embora. Olha lá. Olha lá, galera. Estou vendo a luz lá na frente. Olha lá para você ver. Não sei quem que é. Não conheço, mano. Eu vou embora. Pessoal, quando eu chegar em casa. Eu vou... Eu vou comentar com o Rodolfo. Olha lá, galera. Olha lá. É caçador, mano. É que a truta está correndo perigo, mano. Eu vou ter que retornar com o... Nossa, mano. Eu estou com medo aqui, gente. Olha lá. Vou me afastar, gente. É perigoso até para mim. Então, galera. Até o próximo vídeo. Eu vou estar retornando com o Rodolfo. Eu estou com medo. Veramente, gente. Eu acho que eu vi. Umas três pessoas. Quatro. Não sei. Mas viram que a truta correndo de medo. E falaram. Ah, demônio. Uma coisa assim, sabe? E também. Gente do céu. A gente está fazendo alguma coisa lá, velho. Meu pai amado. Gente, eu vou estar indo. Vou estar indo embora. Eu não vou parar. Caramba, o que é aquele ali, mano? Um cavalo, não sei. Boi. Meu pai amado. Gente, vocês estão vendo um ponto branco ali? Gente, vocês estão vendo um ponto branco? O que é aquele ali, mano? Estou com medo, mano. Sério. Tem alguém aí? Ufa, ali é um tronco. Ai, graças a Deus. Meu Deus do céu. Vamos embora. Olha onde eu estou, pessoal. Para vocês verem. Os caras estão para cima lá. Eu não vou ficar aqui, não. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo, mano. Eu levei um medo de caixa de tronco branco aqui. Parecia uma apenada. Vai sim. Nossa, mano. Que mesa. Estou indo é isso aí, gente. Vou finalizar o vídeo aqui agora. E vou estar indo, beleza? Até o próximo vídeo. Ai, gente. Meu Deus do céu, mano. Estou com medo demais. Mas... Ainda bem. Ai, estou com medo, mano. Sou muito louco de vir sozinho. Você, vamos. Oi. E aí, gente. Já tá. Ascoltando. Ainda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto